Bom, a gente vai então começar a nossa rodada de indicações com vocês aí que mandaram pra gente lá no nosso perfil no Instagram. Qual é o livro de cabeceira de cada um? Mércia, Mentes Ansiosas, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. A Bruna, o Diário Jane Frank. A Isabela, atualmente Sociedade do Cansaço. Mal estar na civilização do Freud, Kenia, falou. Tomé, no momento, o filho de mil homens, do Valtero Bumãe. Tá aqui, cadê ele? Tá ali. Zélia, o Coração das Coisas, Bruna, a Revolução dos Bichos e muita gente como a Miriam, o Gui, Tavares e Lia responderam a Bíblia. O Coração das Coisas é meu. O Carnal, gente, a gente tá em todos os vídeos. Eu tenho vários do Carnal, eu não trouxe pra não ficar se achando. A Bíblia é muito importante, assim como o Corão, assim como os grandes textos religiosos. Todos os livros são fontes, mas acho que você tem que descobrir o seu nicho, aquilo que você gosta. E também reconhecer que, apesar de haver livros excelentes, não são pra você. Assim como há pintores geniais que eu não gosto. Eu reconheço a genialidade deles, mas não tocam nenhuma corda dentro do meu coração. Então, você tem que achar esse nicho, tem que achar o seu campo. Eu amo ficção científica. A gente é muito mais inteligente que eu, que detesta ficção científica. É uma questão de escolha. Só queria dizer que o Felicidade e Modos de Usar está também na minha estante. Ah, sim. Eu fui que nem a Gabi, eu ia trazer, mas eu falei, ai, gente, a gente já tieta o Carnal todo o programa. Primeira vez que eu encontrei o Carnal aqui no corredor, ele pode provar. Eu falei, oi, professor, tudo bem? Me dá um autógrafo. Eu amo. Bom, vamos dar uma passeada aqui pelos livros que a gente trouxe? Vamos começar com o Pedro, então. Pedro, fala rapidinho sobre eles, o que você trouxe aí de indicação. Falar rapidinho é difícil, né? Mas vamos tentar. A pessoa está aqui, ó. Quanto tempo a gente tem? Aqui tem o Filho de Meu Homem, que foi falado, que é um livro que eu acho maravilhoso, do Walter Ugumain, um autor português, assim, poético, é muito lindo. Também falaram de A Revolução dos Bichos, e agora tem uma nova tradução para o português, que mudaram o título, A Fazenda dos Animais. E é um livro, assim, que eu amo de paixão. Foi muito importante para despertar meu gosto pela leitura. Aqui tem um outro livro, também, que para mim é um dos preferidos da vida, que é Pais e Filhos, do Turgenev. Eu acho até uma boa opção para quem quer conhecer um pouco da literatura russa. É mais acessível. Aí vai falar sobre conflitos de gerações. Tem também aqui Frankenstein, que eu sou, assim, apaixonado. Eu acho que ele vai muito além daquilo que a gente vê na cultura pop, assim, sabe, sobre a discussão do monstro, né? Quem é realmente o monstro dessa história. E aqui só mais dois para terminar. O Lobo da Estepe, do Herman Hesse, que é sensacional. E aqui O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é um clássico da literatura norte-americana. Eu ia trazer O Sol é para Todos, mas aí eu acabei optando por outras opções aqui. Eu vou mostrar os meus. Eu não achei Alice no País das Maravilhas. Eu achei só o Alice no País do Espelho, que é a continuação, que eu gosto muito. Mas ele está lá em algum lugar no meio das brusinhas. Está em algum lugar da bagunça. Porque a estante que vocês mandaram, elas estão organizadas. A minha não está muito. Harry Potter, como o Pedro bem lembrou, né? Gerou uma... Criou uma geração de leitores. Eu também estava nessa geração. A Jane Austen. Eu acho que um dos livros que eu mais gostei de ler foi Orgulho e Preconceito. E aí eu comprei o que tem razão e sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Eu sou muito fã de Beatles, então o que mais tem na minha casa é livro dos Beatles. Então tem esse aqui do John Lennon. E eu trouxe um livro, ai, que quase foi um guia na minha vida aqui, que é o Pelo Mundo da Moda. Quando eu fiz minha pós-graduação em Comunicação e Moda, esse livro me ajudou bastante. Essas são as minhas dicas. Leandro Karnal, sua vez. Eu fiquei muito em dúvida, mas... Livros que mudaram minha vida para sempre. Os Irmãos Karamazov. Além de ser um livro extraordinário, tal como Crime e Castigo e os contos dele também, tem o livro dentro do livro, que é o Grande Inquisidor, que virou peço de teatro. É extraordinário. Outro livro. Eu não gosto muito da Ilíada, mesmo reconhecendo, claro, o valor gigantesco. Gigantesco, mas eu amo a Odisseia. Eu acho que o Homero fez um curso de escrita criativa entre um e outro. A Odisseia é completamente diferente. E gosto muito. E interpretação de texto. No primeiro ano da pós da USP, a Janíssima e o orientador mandou ler do Auerbach Mimesis. E desde o primeiro, A Cicatriz de Ulisses, até A Meia Marrom, Sob Virgínia. Nós temos muitas análises. O Príncipe Cansada, Dulcinea Encantada, Farinata Cavalcante e Capitos. E como historiador, essa linda edição da saudosa Cossack Naif, do Outono da Idade Média. O autor holandês dizem que se pronuncia Reusinga. Escreve o Izinga. Meu holandês é fraco. Mas o Izinga, o Reusinga, é um livro maravilhoso. E essa edição, com muitas ilustrações, é maravilhosa. É aquele livro que também faz bem para o tríceps, uma coisa muito boa. Você vai lendo, vai fortalecendo vários outros tríceps. Agora, tem muitos outros, claro. Isso é uma amostra. É sonho, é estante de Leandro Cardal. Eu vou falar só de alguns que estão aqui. Mas a saudosa Cossack também tem aqui minha edição de Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Eu adoro o Vitor Hugo. O prefácio de Último Dia de Um Condenado é maravilhoso. Rubem Alves, Religião e Repressão. Tem agora uma nova edição que foi publicada. Essa já não existe mais. E ele faz aqui uma interpretação do Grande Inquisidor dos Irmãos Karamazov, que inclusive está na internet, como se fosse do Dostoiévski. E é um trecho desse livro aqui do Rubem Alves, que ele fala que a gente, enfim, constrói as nossas próprias gaiolas. Tem o Germinal, do Emile Zola, que está ali, que é um livro do meu pai, super antigo, está todo amarelo, que eu amo de paixão. Nenhum sinal de alvorada clareava o céu morto. O meu preferido da Clarice, Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Ai, Ressurreição do Tolstói. Incrível. Lançaram agora uma tradução direta do russo, para quem quiser. Muito bom. Nossa, se deixar, a gente fica aqui com indicações. Pedro, obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado pelo convite. E parabéns pelo trabalho que é tão importante. Muito obrigado. Também. Bom, gente, obrigada a vocês também que sempre ficam com a gente até o fim das nossas conversas. Logo a gente está de volta. CNN é a maior do mundo, líder em independência. Tchau.